Sua vida me pôs aos braços de Jesus A quem eu amarei até o fim Eu tenho um amigo, um fiel companheiro Esse é o nome verdadeiro de amor No dia em que eu nasci, ele já estava ali Me recebi nos braços da família Não sabia de nada, mas seja minha nova Não vou ficar na sua companhia, meu pai Meu pai, meu pai, meu companheiro Eu tenho um amigo, um fiel companheiro Não sabia de nada, mas seja minha nova Eu tenho um amigo, um fiel companheiro Eu tenho um amigo, um fiel companheiro Jesus Aqui eu amarei até o fim 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 O que é isso?